Em São Caetano do Sul, o candidato à reeleição Auríquio Júnior, do PSDB, lançou seu plano de governo de maneira virtual. Já Fábio Palácio, do PSD, caminhou no comércio, na quinta-feira, 14 de outubro, ao lado do seu vice, Saúl Klein. E a chuva não atrapalhou. Em Santo André, o candidato Ailton Lima, do PSB, continua sem divulgar a agenda. Bruno Daniel do PSOL e Bete Sirac, do PT, também não divulgaram. O tucano prefeito Paulo Serra, que concorre à reeleição, não está realizando agendas de rua, somente prefeitando. Em Ribeirão Pires, o candidato Clóvis Volpe e Marisa, das casas próprias, não divulgaram suas agendas. Kiko Teixeira, do PSDB, que disputa a reeleição, participou de sabatina no Coliseu da Guardiã e falou sobre a continuidade do seu governo. Já em Rio Grande da Serra, a professora Marilsa realizou agendas com lideranças. Akira, do PSB, não divulgou sua agenda. E Claudinho, da Geladeira, fará o lançamento do seu plano de governo no próximo dia 19 de outubro, às 19h. Em Diadema, Felipe, do PT, teve sua candidatura homologada pela Justiça Eleitoral. Pretinho, de Diadema, e os outros candidatos não divulgaram suas agendas. Já em Mauá, o prefeito Átila continua realizando agendas em horários de almoço. E após as 17h, Zé Lorencini, do PSDB, aposta em caminhadas. Donizete Braga segue também pelas ruas. E os demais candidatos não divulgaram suas agendas. Em São Bernardo do Campo, os candidatos também não divulgaram as suas agendas. Somente o ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, é quem tem enviado releases para toda a imprensa local.